Olá, queridos discentes da Universidade Federal de Mato Grosso. Eu me chamo Jean P.G. Eu vim de muito longe só para assistir essa belíssima apresentação. Um grupo que vai falar sobre minha vida e minhas teorias. Eu fico muito grato pela homenagem. Eu aproveito para mandar um abraço especial para o pessoal de Cuiabá. A Maria Fernanda, a Maiara, a Luciana, Isabela, a Janaína, Wesley, Fernanda, Jaime, Rosana e Fábio. Não posso esquecer a professora Fernanda que está lecionando Psicologia. E eu tenho certeza que ela vai dar uma excelente nota para este grupo. Eu desejo a todos uma boa noite e uma excelente apresentação.